A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Arvem Santiago. Com a palavra, deputado Arvem. Ele parece que não conseguiu conectar. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Também não está conseguindo. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Pimenta está na área. Boa tarde, meu caro amigo. Boa tarde, meu caro amigo. Se o Sargento estiver aí na linha, pode passar a palavra para ele primeiro. Se ele entrar, a gente passa posteriormente, passaremos a palavra. Muito obrigado. Muito boa tarde, Antônio Carlos Arantes. Boa tarde aí aos amigos, companheiros e companheiras, deputados e deputadas. Primeiro, quero anunciar que amanhã, por solicitação do deputado Cássio, a Comissão de Saúde estará promovendo uma importante reunião para que a gente possa discutir a questão do fechamento dos hospitais psiquiátricos aqui em Minas Gerais. De uma maneira muito especial da obra Veloso e uma reformulação do tal Raul Soares. É uma importante reunião. Também nós vamos discutir a questão dos idosos que ficaram em isolamentos sociais durante meses e que hoje pagam um preço muito alto devido a esses isolamentos. As pessoas ficam sozinhas, as pessoas entram muitas vezes em depressão. E nós vamos procurar aí ouvir os especialistas e o que pode ser feito. Nós, inclusive, Antônio Carlos, nós temos um projeto na Assembleia que já foi apresentado e eu gostaria que ele pudesse tramitar com mais urgência, permitindo que o governo do Estado possa determinar a contratação de psicólogos nesse período pós-pandemia. O estrago é muito grande que fizeram com as pessoas idosas. As pessoas estão muitas vezes hoje até com síndrome do pânico. Muitos deles não conseguem alimentar, muitos idosos não conseguem ressocializar mais. Muitas vezes ficam com medo de chegar perto das pessoas. Enfim, eu acho que nós temos que dar uma luz para esse problema que é sério, é muito sério. Não estou falando de um, nem de cem, nem de mil, não. São de milhares, talvez centenas de milhares de idosos que tiveram que ficar em casa e tinham que ficar mesmo e hoje estão passando por tantas dificuldades. Eu estive aqui visitando algumas famílias aqui em Montes Claros e eu fiquei impressionado com a retração dessas pessoas, com o medo que elas têm de comunicar, de conversar, com o medo de chegar até perto dos próprios familiares. Isso é muito sério. Isso vai trazer problemas gravíssimos nas mentes, no estado geral, na saúde das pessoas mais idosas. Então, o nosso projeto é um projeto muito importante. Eu já conversei com vários deputados e eu espero que a gente possa colocá-los em votação e vamos discutir amanhã na audiência pública que vamos realizar, a pedido do deputado Cássio, para que a gente possa ver esses dois problemas, a questão dos hospitais psiquiátricos e a questão da saúde dos idosos nesse período em que a gente está aí observando a passos largos a remissão da epidemia de coronavírus aqui no nosso país. Outro, mais outros dois problemas, Carlos, são problemas sérios também e eu recebi hoje também duas colocações. A primeira delas, uma pessoa me ligou e me fez várias indagações a respeito do futebol, do momento em que nós estamos passando com o futebol. Primeiro, ele se declarou que estava absolutamente decepcionado com o futebol, com o que está ocorrendo, perdeu muito aquela paixão entre os torcedores pelo distanciamento, pelos estádios que estão vazios. E ele me questionou algumas coisas também que eu gostaria de repassar e puder. E nós vamos levar isso à comissão de esporte para que a gente possa discutir esses temas que parece que as pessoas não gostam de discutir, não. As pessoas, muitas vezes, querem discutir o momento importante que está passando um time e a dificuldade de outro, mas o questionamento dos problemas sérios do futebol brasileiro, muitas vezes as pessoas deixam de lado, não querem discutir, espera que isso se resolva. E não vai acontecer dessa maneira. Os estádios públicos, nas mãos de equipes de futebol. Eu falo, mas por que estádios grandes em que o povo brasileiro gastou milhões, bilhões, como aconteceu nas últimas Copas, e depois que as Copas acabaram, que a Copa do Brasil acabou, para poder dar uma função a esses estádios e até mesmo livrar, vamos dizer assim, entre aspas, os governos estaduais, os governos municipais, da manutenção desses estádios, que são caríssimas, manutenções caríssimas, fizeram não sei o quê, não sei como, não sei quando, não sei onde, e de repente um mineirão cai na mão de uma empresa chamada Minas Arena. Como é que é isso? Como é que aconteceu? Eu não soube responder. Me parece aí que houve até uma tentativa na Assembleia de se fazer uma CPI do Mineirão. E essa CPI, ela nunca foi para frente. Parece que os deputados assinam e depois chega num certo momento, num certo tempo, essa CPI, ela se esvai devagarzinho, encaladamente, e as coisas não acontecem. Eu acho que a gente tem que começar a questionar isso, porque nós estamos vivendo um momento tão difícil na economia brasileira, em que os municípios não têm dinheiro para poder comprar testes, para poder fazer uma testagem neste momento de remissão da pandemia. Outro questionamento que a gente ouve dizer, a gente não sabe como é que isso acontece, são as administrações incompetentes quebrando os clubes. E está aí o exemplo maior com o Cruzeiro, um dos maiores clubes do nosso país, do mundo, detentor de inúmeros títulos. E hoje o Cruzeiro rasteja, abatido muitas vezes pela, sabe, pela má fase, pelo mau momento. Só esse ano foram quatro técnicos que saíram do Cruzeiro. E como é que ficou isso? E quem quebrou o Cruzeiro? Onde é que foram os milhões de recursos que o time tinha para comprar um jogador, para poder vender um jogador? Diz até que, não sei se acontece isso, não quero aqui iluminar ninguém, mas que na grande maioria das vezes, ou pelo menos numa grande parte das vezes, essas administrações temerárias, elas serviram muito para lavagem de dinheiro, serviram muito para poder acobertar ilícitos. E a gente está vendo aí, o time rastejando, o time totalmente sem uma autoestima, não consegue reagir em campo. E, por outro lado, as pessoas que quebraram o Cruzeiro estão aí cercados de bons advogados e quem paga, sabe, a conta disso tudo, chama-se paixão pelo futebol. Tem pessoas que já estão falando assim, eu não quero mexer com futebol mais não, não quero ver futebol, não vou em estádio mais, não gasto um centavo mais. Vêm aquelas campanhas milionárias de sócio-torcedor, de sócio-apoiador, de sócio-disto, de sócio-equilo, mas na verdade o que nós queremos é transparência nos atos das administrações desses clubes. E a impunidade desses administradores, como é que fica? Como é que a pessoa vai torcer para um clube? Vai contribuir com o clube? Vai, sei lá, de uma maneira ou de outra, né, tentar pelo menos superar aquele momento, aquela paixão que ele está vivendo? Porque realmente o futebol é envolvente, ele mexe no nosso, sabe, no nosso sistema límbico, mexe no nosso humor, no nosso dia a dia. A gente vê aí os gostosões, né, cercados de advogados e não devolvem o que tiraram do Cruzeiro, de outros times. As dívidas bilionárias dos clubes brasileiros com o fisco, com os impostos, se você transformar todos os clubes brasileiros, os maiores clubes, nós estamos falando de bilhões, bilhões, recursos impagáveis, dívidas impagáveis e, de repente, aparece lá uma medida salvadora, faz lá uma medida salvadora e perdoa essas dívidas, faz isso e faz aquilo e fica o dito pelo não dito. O futebol é verdadeiramente uma paixão nacional. Aqui em Minas, né, nós precisamos ter uma ideia de como é que essas empresas estão explorando, por exemplo, o Mineirão, como é que, onde foram os recursos aplicados na Copa do Mundo, você vê lá o Corinthians construindo um belíssimo de um estádio com recursos públicos, você vê times de futebol em todos os estádios brasileiros, lá em Brasília, construíram um gigantesco estádio de futebol e como é que fica tudo isso? Eu estou falando isso porque esses bilhões de investidos, eles precisam ser hoje confrontados com a falta de saneamento que nós temos no nosso país, com a falta de saúde. Tem estado, inclusive aqui em Minas, nós não temos condições de comprar testes. Estava na hora de fazer uma testagem massa da nossa população para ver se verdadeiramente nós estamos aí nessa remissão da pandemia, se não vai vir a segunda onda, vai vir a terceira onda, da educação, gente. Olha, quantas escolas que estão aí hoje precisando de reformas, muitas delas não tem uma quadra para as crianças fazerem a educação física, fazerem suas atividades e a gente vê aqueles esqueletos gigantescos, hoje vazios, estádios vazios, para poder incentivar um pouquinho, você está colocando alto-falante nos estádios, isso não vai acabar, imagina que prejuízo terrível que aconteceu, as vacinas que nós estamos precisando comprar, o Brasil precisa comprar até o ano que vem, quase que 300 milhões de doses de vacinas, muitas delas têm que se aplicar em três vezes, e o dinheiro para essas vacinas, precisou fazer um consórcio com a Organização Mundial de Saúde, mesmo assim o Brasil vai pagar, no mínimo, 10 dólares por cada dose de vacina, você multiplica por 300 milhões de vacinas, nós estamos falando em 3 bilhões de dólares que o Brasil precisa, não tem esse dinheiro, então são as perguntas intrigantes que nós estamos fazendo. O segundo questionamento, meu caro Carlos, meu caro deputado, Carlos Antônio Carlos Arantes, foi da mesma pessoa, essa pessoa me alugou uma hora no telefone, mas foi bom, é o professor, o doutor Carlos, o deputado Carlos Pimenta, eu queria saber o seguinte, só fazer uma pergunta, o Supremo Tribunal Federal, ele é só para os ricos? Qual que é a função do Supremo Tribunal Federal? Ele não é o guardião da nossa Constituição? Ele não vai interpretar se foi aplicado ou não os preceitos constitucionais que nós temos? Ele serve para normatizar as questões, e a gente viu essa semana, eu assisti estarrecido o ministro do Supremo Tribunal Federal, não vou aqui entrar no mérito, e não interessa o mérito, mas é causando a maior polêmica do mundo por julgar o ato de um preso comum. E esse preso foi solto, depois se evadiu, sumiu, foragiu, não interessa aqui neste momento, não quero saber o que é hoje, o que representa o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente vai ver um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros, esses ministros, muitas vezes, a metade, cinco, julgam favorável a uma ação, e os outros cinco julgam essa ação desfavorável. Como é que é isso? Ali o ministro, para chegar ali, ele não tem que ser uma pessoa de notório saber jurídico, ele tem que ser o cobra de interpretar aí os códigos brasileiros, código penal, código civil, código disso, código daquilo, tem que conhecer na ponta da língua a nossa Constituição, como é que você constrói um parecer, que na verdade é um verdadeiro tratado, com mais de 100 páginas, para poder um juiz daquele, um ministro daquele, dar o seu parecer, e depois um outro, também apresentando o seu parecer, um outro tratado jurídico, ele desconstrói aquele parecer. Como é que a gente fica nisso aí? Eu não sei se é por causa da medicina, que a gente tem que ser prático, eu sou cirurgião, se eu faço uma laparotomia, eu sei que o fígado, 99,9% está do lado direito, eu sei que o intestino está nesse local, eu sei que as doenças, o apendicite acomete o apêndice, então a medicina, ela é muito mais precisa. E a jurisprudência? O meu pai foi juiz de direito, aqui em Montes Claros, um dos maiores juristas de toda a história, até aqui, morreu com 60 e poucos anos, ele falava, o juiz quer juiz mesmo, ele não vai viver muito não, porque, sabe, o ato de se julgar, e se julgar bem, respeitando a legislação jurídica do país, ele consome muitas questões, e esse povo que fica ali, como é que é isso? Então, eu não sou, realmente eu não soube responder. E ele falava, e a jurisprudência? Jurisprudência são causas pétreas, você julga uma ação e cria-se a jurisprudência. Hoje, a jurisprudência não dura um ano. Vocês lembram aí da prisão em segunda instância? Era uma jurisprudência, chegava até a terceira instância, esgotada em todos os prazos, depois decidiram que era na segunda instância, depois voltaram atrás. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal é, na verdade, uma grande interrogação. Segunda verdade, não é o tribunal dos pobres. Um coitadinho que comete um crime comum que é pobre, que não pode contratar um grande advogado, que não pode pagar os bilhões, como a gente vê por aí, ele mal, mal chega na primeira instância, na segunda instância. STF é a Corte dos Ricos. E hoje o símbolo dela deveria ser uma interrogação, porque ninguém sabe o que é que passa na cabeça desses juízes, ninguém sabe o que é que passa dentro daquele tribunal. Muito obrigado, meu amigo Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Já não sei se consegui resolver aqui o problema de conexão. Em primeiro lugar, presidente, eu queria aqui me somar ao país estarrecido com esse número que, sinceramente, ninguém podia imaginar que chegássemos. Essa loucura que é o número de 150 mil mortos nessa pandemia. já se fala que nós vamos caminhar para chegar nos 200 mil até que haja a conquista de uma vacina e que o Brasil também fica aí por uma questão meramente de disputa política. o governo federal fica inerte diante das alternativas que tem e isso, enquanto isso, as pessoas vão morrendo, a economia vai morrendo também, porque há uma natural insegurança quanto à retomada das atividades. não só as escolares, as atividades das academias, de ginástica, que também fazem parte da vida econômica, da prestação de serviço, mas, sobretudo, também todas as atividades comerciais, industriais, de serviço. Felizmente, a agricultura, que vossa excelência conhece tão bem, a agricultura, mais uma vez, tem sido a nossa salvaguarda, como, aliás, foi ao longo da história do Brasil. A agricultura sempre foi a salvação. Quando, desde a época dos diversos ciclos que nós tivemos, quando o Brasil enfrentou crise, foi a agricultura que veio de salvar. Foi assim, no período recente, quando o governo Fernando Henrique quem vê aquela primeira super safra, foi assim, no governo Lula, foi assim, na crise de 2008, e, novamente, agora, a crise só não é pior, graças à agricultura também. Então, eu estou falando isso, presidente. Não é num tom de lamento, nada disso. É apenas para dizer que já passa da hora de fazermos também a nossa parte. que nós temos que buscar as alternativas que a sociedade precisa e cobra na questão da economia. Eu vi hoje, está na imprensa de hoje, é o que me levou aqui a escrever, tanto o Rio de Janeiro, que fez o ajuste fiscal, como o Rio Grande do Sul, que fez também, assinou o acordo com o governo federal. O Rio Grande do Sul fez, inclusive, foi o primeiro a fazer uma reforma da Previdência. E hoje, estão constatando que nada disso funcionou, que lá não houve a resposta adequada e esperada para essas medidas que foram tomadas naqueles estados. Ora, presidente, mais uma vez, eu volto aqui para dizer que nós temos que buscar o caminho correto da retomada, que é através do investimento, não é apenas buscar aqui as soluções sanitárias, as soluções da saúde. Essas são fundamentais. Nós precisamos dessas soluções, mas sem ter as soluções econômicas perenes, as soluções econômicas que venham para ficar. Nós vamos ficar, vamos repetir de uma maneira monótona e cruel isso que nós estamos na imprensa de hoje, na imprensa de hoje, presidente. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, eles chegaram ao final de uma exaustão fiscal. Nós não podemos fazer isso. eu vou ficar aqui repetindo a exaustão essa realidade, mas nós temos que buscar, enquanto há tempo, as nossas âncoras, as âncoras fiscais, as âncoras do nosso desenvolvimento. Do contrário, nós não conseguiremos, em hipótese nenhuma, conseguir sair desse abismo econômico que cada vez se abre mais. Nós estamos assistindo aí, enquanto a Câmara Federal também mergulha nessa discussão da reforma tributária, cada dia passa uma discussão sobre isso, fica uma discussão também sem fim a respeito da chamada PEC, foi apelidada, de PEC, que eu acho uma apelida até um pouco cruel, a PEC, chamada PEC federativa, que me parece extremamente anti-federativa, mas ela levou esse nome, muita gente passou a utilizar, nós temos que buscar as soluções da retomada do investimento, do crescimento que o mundo que deu certo está fazendo. A China, que tem um sistema muito diferente do nosso, foi esse o caminho que foi encontrado ali, é o caminho que dá certo, é o caminho que funciona, é o caminho que pode funcionar. Então, nós não temos outra alternativa que não seja essa. Por mais que se esforce, o caminho saudável é de ter uma arrecadação saudável e olha que eu sou favorável a buscar a tributação, nos nichos que se pode fazer uma tributação ainda, acho que são vários, eu tenho apontado diversos aqui, a tributação sobre exportação do ouro, a tributação sobre os meios de comunicação eletrônicos modernos, que inclusive esse que nós estamos usando nesse momento, são nichos importantes, porém, são nichos finitos, eles dão conta de alguma solução de curto prazo, mas a longo prazo é a retomada da economia, é o crescimento econômico, é a retomada do investimento, é isso que pode solucionar, é isso que nós temos que fazer. Portanto, presidente, eu chamo a atenção e vou fazer em outras ocasiões também, a cada dia que o noticiário nos alertar e que aquilo está acontecendo em outros espaços do planeta, inclusive do Brasil, que é o que eu me refiro aqui nesse momento. São os exemplos que estão ao nosso lado, que estão aí. Eu vi também há poucos dias, eu creio nesse fim de semana prolongado que nós tivemos, uma matéria importante do valor econômico, sobre o mundo se debruçando na busca da tributação dos meios de chamada telecomunicação virtual. É isso que nós estamos usando agora e tantas outras. Depende de um acordo mundial, complexo, os Estados Unidos se recusam e sem os Estados Unidos um acordo internacional não existe, enquanto a gente deixa de fazer aquilo que já existe, que dá o nosso alcance, que é exatamente aplicar com os ajustes que forem necessários a legislação em vigor a nossa, que é o ICMS das telecomunicações. Então, presidente, eu faço aqui mais um, quase que um, uma repetição de um ponto de vista que tenho, e acho que alguém tem que ter essa missão de insistir nessa tecla, porque eu espero, porque teremos um custo muito pesado se nós não conseguimos solucionar adequadamente tais dilemas, tais problemas. Portanto, presidente, fica aqui, lamentavelmente, eu me sinto um pouco repetitivo, mas não tenho outro caminho que corresponda a uma, a visão que tenho, a preocupação que tenho a respeito de tão importantes matérias. É o que eu tinha a dizer nesse momento e lamentando que seja assim e esperamos, quem sabe, num prazo mais curto possível, os nossos administradores, as nossas autoridades, não só daqui, mas, sobretudo, as nacionais também, que já estão com a crise batendo a porta, possam encontrar o caminho da busca da solução adequada, como eu disse, que é a busca do crescimento da economia, da distribuição de rendas, os caminhos adequados para que nós possamos ultrapassar da maneira, não sei se é possível, de maneira indolor, se existe essa possibilidade, mas a menos dolorosa possível daquilo que recai fatalmente sobre nós, que é a consequência da pandemia, que é a crise econômica que se abate. Portanto, faço esse registro aqui, o mundo se lembrou sobre isso, o Brasil na esfera federal fica patinando em torno de disputas políticas e diversões, a busca de narrativas daquilo que possa alterar isso ou aquilo nas eleições desse ano, enquanto as futuras gerações e a nossa própria geração fica aí aguardando as soluções que podem existir, nada é impossível, mas que nós não estamos adequadamente buscando. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Virgílio. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimento e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Redimento Interno os requerimentos números. 6.472 a 6.475 de 2020 da Comissão de Direito da Mulher, 6.477 de 2020 da Comissão de Educação, 6.484 e também 6.482 a 6.484 de 2020 da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do artigo se adequado ao Regimento Interno. Comunicação da Presidência que informa ao Plenário que nos termos do item 2.5 de acordo com os vídeos publicados no diário do Legislativo de 21 de 3 de 2020 foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os seguintes requerimentos números 6.317 e 6.318 de 2020 deputado Betão. Requerimento número 6.378 de 2020 deputado Antônio Carlos Arantes requerimento número 6.430 e 6.432 de 2020 da Comissão de Saúde. Requerimento também número 6.640 de 2020 deputado Gustavo Mitre também 6.450 de 2020 da Comissão de Segurança Pública também número 6.453 de 2020 da Comissão de Trabalho. Também os requerimentos dos números 6.457 de 2020 da Comissão de Administração Pública e 6.461 e 6.462 de 2020 da Comissão Extraordinária das Energias Renovadas e dos Recursos Hídricos. E também o requerimento número 6.470 de 2020 da Comissão de Agropecuária. Publique-se para fins do artigo do Regimento Interno. As Comissões Permanentes comuniquem a apreciação conclusiva de matéria na seguinte reunião. Comissão de Meio Ambiente Reunião Extraordinária de 8 do 10 de 2020 Comissão de Segurança Pública Reunião Extraordinária de 13 do 10 de 2020 Ciente Publique-se. Requerimento ordinário número 916 de 2020 deputado Luiz Gomes solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 4.492 que aguarda aparecer em comissão. Requerimento ordinário número 918 de 2020 deputado Coronel Henrique solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 5.648 de 2020 que aguarda deliberação em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário também número 915 de 2020 deputado Ione Pinheiro solicitando que seja o projeto de lei número 2.199 de sua autoria desanexado do projeto de lei número 285 2019 deputado Eduardo Santiago por não aguardarem semelhanças entre si. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 combinado com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados do deputado para a ordinária de amanhã dia 14 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicado